Já tem gente me perguntando aqui, eu estou com o Twitter aberto para variar, se você vai querer ser político, Diogo, vai se candidatar a alguma coisa? Eu? Falou projeto, né? Projeto parece um projeto de país, parece coisa política. É muito grandiloquente mesmo. Não, projeto é um projeto editorial. A gente está aqui para apresentar uma iniciativa, uma tentativa, uma aposta, que é uma revista semanal, online, se chama Cruzoé. Eu acho que você antecipou um pouco a surpresa, mas tudo bem. Eu estraguei a surpresa, é como sempre. Não era candidatura a presidente. Era um segredo de polichinelo. Era um segredo de polichinelo, mas a ideia é essa. A ideia é um projeto editorial. Ô, Mário, é para não ficar refém de fake news no grupo de WhatsApp da família, né? É isso. O Antagonista existe há três anos e quatro meses, né? E o extraordinário sucesso do Antagonista nos fez dar esse passo, né? Porque não havia muita demanda para que nós lançássemos uma publicação com um teor jornalístico mais aprofundado, né? Porque o Antagonista faz 100 posts por dia. E é curtinho. É curtinho, para ler principalmente no telefone, né? A gente criou uma fórmula que deu sucesso, fez sucesso. E aí 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 E aí